O inverno é uma das estações mais propícias a surtos de cachumba, que atinge principalmente crianças e adolescentes. Mas os adultos também podem contrair a doença. Confira na reportagem. Na semana passada, o jogador Richarlison, da seleção brasileira, foi diagnosticado com a doença. E toda a equipe foi imunizada. Também conhecida como papeira, a cachumba costuma causar febre, dor e inchaço na região do pescoço e da mandíbula. Causada por um vírus, a transmissão ocorre por meio da via aérea, disseminação de gotículas ou contato direto com a saliva de pessoas infectadas. Normalmente, o tratamento tem recuperação natural e progressiva. A vacinação é a única maneira de prevenir a cachumba. O Ministério da Saúde oferece, por meio do Sistema Único de Saúde, duas vacinas contra a doença no calendário nacional de vacinação. A trípse viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. E a tetraviral, contra catapora. Adultos que não foram infectados pelo vírus na infância ou na adolescência, devem ser imunizados, com exceção das gestantes e pacientes imunodeprimidos graves. Qualquer pessoa até 29 anos, ela precisa ter as duas doses de vacina. Ou uma trípse, uma tetra ou duas tetravirais. Então, é importante que a pessoa se dirija até a unidade básica de saúde e atualize o seu cartão. Acima de 30 anos, se tiver uma dose da trípse viral, a pessoa já está protegida. Não precisa se preocupar. Uma vez vacinado, está protegido para sempre. Do mesmo jeito, uma vez que a pessoa fica doente de cachumba, também ela não vai ter cachumba novamente.